É, muita gente aproveita esses dias de carnaval para curtir a folia, pessoal, de um jeito um pouco diferente. Em Prudente, o rebanhão, que é um evento tradicional da Igreja Católica, mistura momentos de oração, espiritualidade e fé. Para falar de rebanhão, primeiro vale entender a importância dele para essas pessoas. É um momento onde nós podemos rezar, um momento onde nós podemos ter um encontro pessoal com Deus. E lembrando que é um momento que todos nós precisamos estar perto de Deus e rezar. Então, a partir do momento que nós nos reunimos para louvar e rezar, isso aumenta a esperança, a fé e o amor. Esse é ainda mais especial. 50 anos de rebanhão em Presidente Prudente, organizado pela renovação carismática católica. Quem participa não consegue segurar a emoção. É um momento de grande bênção, né? Para nós, jovens, ter essa oportunidade de vivenciar esse carnaval com Cristo é de grande alegria para nós. Quatro dias que reúnem cerca de 500 fiéis só na cidade. Este ano, realizado no IBC, teve novidade também. Este ano nós tivemos a graça do nosso rebanhão ser itinerante. Por quê? Porque nós temos muitos irmãos para nós juntos louvarmos e agradecer a Deus. Então, este ano nós tivemos rebanhão em três regiões. O evento religioso, marcado por música, orações e muita alegria, é alternativa ao carnaval com sentido de renovação. Espírito Santo, com meu companheiro... É onde você se revigora para enfrentar o ano. Vem trazendo toda a família. Ah, sim, com certeza. Minha menina, minha mulher, minha esposa está lá. É um momento maravilhoso mesmo. É só quem passa aqui que pode dizer. E não há idade para estar aqui. Em nome da fé, o sentimento é um só. Está sendo muito lindo, bonito. Jesus toca em você mesmo. Eu sinto uma alegria, uma força renovada, assim, que vem do alto.